A colisão envolveu uma S10 branca, uma carreta Mercedes-Benz E um caminhão Hyundai branco De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal A S10 bateu no caminhão Hyundai que estava parado na pista e carregado com verduras O veículo rodou na rodovia e atingiu a carreta Mercedes Na colisão, o Hyundai acabou tombando na pista e os dois ocupantes foram arremessados para fora Um morreu no local O outro ainda chegou a ser socorrido pela equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia Mas não resistiu Pai e filho morrem em grave acidente na tarde de terça-feira, dia 8 O acidente aconteceu aproximadamente no quilômetro 648 da BR-163 em São Lucas do Rio Verde, Mato Grosso De acordo também com as informações, as vítimas são ex-moradores aqui do município de Rolim de Moura A equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local para os procedimentos de praxe A pista ficou completamente interditada A perícia oficial e a identificação técnica, a Politec de Sorriso Compareceu ao local para as análises e para apontar, possivelmente em um laudo, as responsabilidades pela colisão A perícia oficial e a identificação técnica, a Politec de Sorriso A perícia oficial e a identificação técnica, a Politec de Sorriso